Naturalmente, o senhor já vem sendo atacado pelos concorrentes. E a crítica que mais se ouve a seu respeito é de que o senhor é um candidato populista. Como o senhor responde a isso? Veja bem, essa questão de ser populista, nós temos que ver qual o significado dessa palavra. Ser populista é aquele que teve 274 mil votos em Goiânia? Ser populista, em Goiás, desculpe, ser populista é aquele que teve quase 179 mil votos em Goiânia? Ser populista é ter sido o 16º melhor parlamentar em Brasília? Ser populista é aquele que faz 10 mandamentos na campanha e cumpre ele? Isso que é ser populista, eu pelo menos, se significar isso, se é aquele que fala com o povo, que tem essa profundidade com o povo, eu sou populista. Mas eu não sou candidato da elite. A diferença é que eu não sou um candidato da elite, eu sou um candidato que vem do povo para o povo. Se nós pensarmos na democracia grega, eu estou do povo para o povo.